Nós gostaríamos de convidar para que tome já o seu lugar à mesa, por favor, a fim de coordenar os trabalhos deste quarto painel. O doutor Paulo Schweri, por gentileza, ele é assessor do Sescop e coordenará os trabalhos deste quarto painel. Pedimos também que tome lugar à mesa, por favor, o senhor ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, ministro Guilherme Afif Domingos, por favor, queira também se acomodar à mesa, o governador do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, por favor, e nós aguardamos, já está chegando aqui a qualquer momento, o doutor Odassi Klein, que também proferirá a sua palestra, ele é diretor-vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Já está conosco. Por favor, queira também tomar o seu lugar à mesa, por favor, doutor Odassi Klein, diretor-vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Senhores, por favor, queiram se acomodar, senhor moderador, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Na verdade, eu tinha preparado um discurso de meia hora, mas eu vou poupá-los disso. Então, eu vou pedir também que os nobres palestrantes, dado o decorrer da hora, se atentam a 15 minutos de palestra. Eu queria agradecer ao IDP, em nome do Gilmar Mendes, doutora Dalíge, e ao AB, em nome de nosso presidente. E, desde logo, passo a palavra ao ministro Guilherme Afif, ministro de Mil Pequenas Empresas. Ministro, o senhor tem a palavra, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Saudar o ilustríssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a quem agradeço pelo convite de participar deste importante seminário aqui no IDP. Quero saudar o ilustríssimo doutor Marcos Vinícius, nosso anfitrião em sua casa, presidente da OAB Nacional e nosso parceiro na causa da micro e da pequena empresa. Saudar o doutor Paulo Roberto Schoeri, assessor jurídico do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Doutor Jorge Chediek, coordenador residente do Sistema Nações Unidas no Brasil e representante residente do PNUD. Meu caro e querido amigo, governador do Estado do Maranhão, nosso companheiro de mesa, Flávio Dino. Saudar também meu querido companheiro de longa data, Odarcir Klein, diretor vice-presidente do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul. E saudar o ilustríssimo ministro do STJ, Gilson Dippe. Minhas senhoras, meus senhores. O tema é desenvolvimento regional e micro e pequena empresa. E eu vou me permitir fazer uma tentativa de um rápido painel de um conceito de simplificação. Porque desenvolvimento em micro e pequena empresa depende de um ambiente absolutamente desburocratizado. que eu chamo hoje de simplificado. E aqui, a reflexão que eu quero fazer junto a todos é sobre o conceito da simplificação e da complicação. Começando então, quem está operando aí o sistema vai ser no automático, no estalar de dedos. Quem está lá? Isso. Então assim, isso. Samuel, o que aconteceu? Emperrou? Está aí. Então, é complicado, complicado. Então nós temos aí, simples e complicado. O que é simples? É fácil. O que é complicado? É trabalhoso. O que é simples é rápido. O que é complicado? É lento. O que é simples, beneficia milhões. O que é complicado, prejudica milhões. O que é simples é unanimidade. O que é complicado, é polêmico. O simples atrai. O complicado afasta. E aqui eu quero fazer uma análise da atratividade do simples, que já é um fato comprovado no Brasil. O simples é sucesso. Toda a iniciativa do simples, ela tem sido, inclusive, ampliada a cada vez, exatamente porque nós estamos perseguindo um caminho que deu certo. E a última foi a universalização do simples. O simples para todos. Quando, inclusive, ganhamos advogados para a nossa causa. Não é, Marcos? Muito bem. De que lado o Brasil está posicionado? Essa é a grande pergunta. Eu não tenho dúvida que o Brasil está do lado do complicado que afasta. Nós temos que fazer um grande mutirão pela simplificação. Aqui a vida do cidadão de outros países é bem menos complicada que a dos brasileiros. E aqui nós vamos comparar dois pontos. O primeiro é o número de documentos e cadastros para o cidadão. E o outro é o número de procedimentos para a abertura de empresas com o número de dias para essa abertura de empresas. E vou escolher aí um país que dizem ser a matriz da nossa burocracia. Portugal. Portugal, para identificar o cidadão, são três documentos. Procedimento para a abertura de empresas, quatro. Número de, aliás, três. Número de dias para a abertura de empresas, dois dias e meio. No Brasil, são 20 documentos de identificação do cidadão. Doze procedimentos para a abertura de empresa. E, se em Portugal são dois dias e meio, aqui são 102 dias e meio. Portanto, este quadro nos leva... Toca, por favor. Vamos aí só comparar a identificação do cidadão. Certidão, nascimento, RG, CPF, CNH, CTPS, título de eleitor, certificado de alistamento militar, passaporte, carteira de estudante, carteira de exercício profissional, PIS, NIT, NIS e os mais novos. SUS, Fundo de Garantia, CNES, CAD, PRONAF, NEP, Cadastro, Cadastro, Empresário Individual. E aí, os pontinhos, é porque já devem estar criando aí, nesse instante, mais cadastros. Então, como na informática, a gente põe os pontinhos. Toca. Aqui, é que, graças a Deus, o brasileiro tem bom humor. Então, eu puxei aí na internet um speech de humor que, mais ou menos, retrata essa situação. A gente tinha que bolar a maneira de se vincar dessas pessoas, cara, só de raiva. Não, mas eu tenho uma tática, só vai. Nossa, gente, você não entrega os documentos todos de uma vez, entendeu? Você vai entregando um a um, para parecer que você não tem, e aí eles ficam meio desnorteados. Quer ver? Está faltando o CPF original do senhor Fábio. Não, CPF? Não, não, não. Ninguém tinha me dito que o CPF está aqui. Ei, CPF. A cópia era Certidão de Nascimento, também não está aqui. Certidão de Nascimento? Seria essa, Certidão de Nascimento? Talvez está essa. O comprovante de residência. Ih, o comprovante de residência, Bruno? Não, não, não. Ih, o comprovante de residência, desculpe, eu só aceito. Ui, ei, o comprovante de residência. Preciso da sua carteira de trabalho autenticada em todas as páginas. Não, infelizmente, a carteira de trabalho é uma coisa que ninguém anda com a carteira de trabalho, a não ser eu. Ei, que trouxe ela autenticada. Ok, senhor, seu certificado de reservista, o senhor trouxe três vírus. Não, certificado de reservista é uma coisa que a gente não cabe. Opa, uma via, ei, uma via, ei, 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 duas vias, ei, 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 está vindo a terceira via, terceira via. A gente beira o ridículo. Beira o ridículo. Vamos lá. Nós temos que hoje ter uma migração inegociável. O que é complicado? Que afasta. O cidadão deixa de realizar e busca alternativas longe do ideal. É um incentivo à informalidade, em função da complicação. O Brasil tem que migrar. Essa migração é inegociável. Nós temos que ir para o Simples, que atrai, porque ele cria sinergia, ele cria efeito multiplicador e ele potencializa os resultados. Aqui está um pequeno exemplo do que foi a adesão ao Simples Nacional, quando em 2007 a legislação foi aprovada. Nós tínhamos aí 2 milhões 830 mil empresas. Em 2014, 4 milhões 860 mil empresas. E aí não estão as 500 mil que entraram em janeiro. Para vocês verem a progressão geométrica. E o MEI, que é o maior fenômeno de inclusão mundial na atualidade. Nós batemos, começamos aí com 790 em 2010. Em 2014, batemos 4 milhões 650. E eu gostaria de convidar todos, na quarta-feira, no Palácio do Governo, vamos comemorar a marca de 5 milhões de microempreendedores individuais. Isso significa um Uruguai e meio, incorporado à formalidade. Por quê? Porque é simples. Criamos um sistema simples, um site simples, com uma contribuição pequena. E essa contribuição pequena faz com que, quando você aumenta a base, quando todos pagam menos, o governo acaba arrecadando, arrecadando, arrecadando mais. Essa é a maior prova daquilo que nós estamos falando. Dentro dessa visão, toca... Pedidos de opção pelo simples. Quando nós fizemos a universalização do simples, agora, o prazo para a entrada era janeiro de 2015. Prevíamos a adesão de 410 mil empresas. Entraram mais de 502 mil empresas. E olha que tivemos tabelas não favoráveis. Mas a turma não olhou só o imposto. Olhou que pagaria oito tributos num só. Viu a desburocratização, a simplificação. E assim mesmo aderiu ao sistema. Vamos lá. Vamos falar do simples e seu peso fundamental na economia. Governador, foi anunciado agora, no final do ano, que a arrecadação nacional caiu 1,9%. Eu não acreditei no meu segmento. Vamos lá olhar, ela cresceu 14%, sendo 7,23% de crescimento real. Portanto, mesmo numa crise, crescimento chinês, no andar de baixo da economia. É onde está o Brasil real. Não é o Brasil que especula na Bolsa. Não é o Brasil do grande noticiário nacional. É o Brasil do dia a dia. É o Brasil que está nas pontas. É o Brasil que não faz outra coisa, senão trabalhar. Geração de empregos. Enquanto, de 2011 a 2014, as médias e grandes empresas desempregaram 263.325 pessoas, as micro e pequenas empresas no simples empregaram 3.547. Portanto, os incentivos fiscais são todos voltados para as grandes empresas. Mas é a pequena que responde. E não adianta a Receita falar, ah, nós estamos dando um benefício fiscal. Não é benefício, é direito constitucional o tratamento diferenciado. Até porque se ele não tivesse, ela não sobreviveria dentro. Então, nós estamos trabalhando num ambiente para o crescimento. Aqui, a próxima etapa que já está no Congresso, nós temos um projeto que chama Crescer Sem Medo. Porque hoje quem sai do simples vai para o complicado. E se ele vai para o complicado, ele tem morte súbita. Por quê? Porque quem sai do simples na faixa dos 3.600, ele vai ter um impacto de 54% de aumento de carga tributária. Por isso que ele fica apavorado antes de sair. E aí tem um tal efeito caranguejo que está acontecendo no Brasil. A empresa, em vez de crescer, ela vai para o lado. Enquanto tiver parente, ele vai abrindo em nome de outro parente para ficar contido dentro do simples. E nós estamos construindo uma rampa de saída. Exatamente o efeito gradual pela saída do simples e entrar no lucro presumido mais suavemente e não através de um DIC. Esse projeto que está agora no Congresso Nacional e que nós estamos mobilizando o Brasil inteiro para sua aprovação. Toca. O mais importante é que a simplicidade está ligada à agilidade e fundamento indispensável para um país competitivo. Dentro desta visão, toca. Nós demos um passo decisivo. Resolvemos ampliar o simples. E o simples agora é bem mais simples. E o programa Bem Mais Simples, ele visa alavancar o ambiente de negócios, melhorar a eficiência da gestão pública e, acima de tudo, melhorar a vida do cidadão. Samuel, isso. Facilitar a vida do cidadão. O programa mais amplo, robusto e ambicioso, que era vertical na secretaria da MIC, pequena empresa, ele passa a ser transversal com outros ministérios e secretarias. Levar a ideia do Bem Mais Simples. E dentro desse contexto, como fazer acontecer? Primeiro, priorização em vontade política. Se não tiver vontade política, não faz, governador. Todos os programas de simplificação, eles passam a ser programas que caem na rotina da burocracia com regras. Não, tem que ter vontade política. Eu vou fazer. Integração entre os poderes empoderando as respectivas estruturas. e aprimoramento de atitudes e valores. Muita gente, quando a gente ataca a burocracia, fica até ofendido, porque tem o conceito da burocracia, da organização. E eu quero dizer a vocês que burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Colesterol bom é o que lubrifica a artéria. O ruim é o que entope. Nós queremos combater o mau colesterol e mudar a atitude para que o cidadão, o servidor, ele assuma riscos em termos das mudanças. E hoje, infelizmente, no setor público, não há um incentivo para o servidor assumir risco. Ele está sempre numa camisa de força, com medo de fazer para não ser punido. Aliás, tem um princípio na administração pública que nós temos que alterar. Porque diz que quem mais faz, mais erra. Ou mais chance tem de errar. Quem menos faz, menos chance tem de errar. Quem não faz, não erra. E quem não erra é promovido. Aí você vai olhar a ficha. Não, olha, a ficha limpa, mas ele não fez nada. Mas é assim mesmo, essa é a regra. Então, nós temos que estimular exatamente a atitude. A atitude exatamente da transformação. Por que você faz isso? É porque eu faço há 30 anos. Mas você não viu que isso pode mudar? E agora tem o fenômeno do mundo digital. E o que acontece? Nós estamos digitalizando a burocracia. Então, 50 formulários. Vamos botar 50 formulários na internet. Não tem rede que aguente o tamanho, o volume. Você tem que pensar em primeiro simplificar e depois informatizar. Depois digitalizar. Dentro dessa visão, a premissa básica do programa é o resgate da fé na palavra do cidadão. E aqui lembro meu ídolo e mentor, Hélio Beltrão. O Brasil acostumou-se a substituir a aplicação do código penal que pune com prisão o crime de falsidade pela exigência prévia de atestados e certidões negativas. Por outras palavras, em vez de se colocar o falsário na cadeia, exige-se de todos os honestos que comprovem com documentos que não são desonestos. Essa é a nossa realidade. Então, nós temos que resgatar a fé. Temos que eliminar o desnecessário, extinguir a curto prazo formalidades e burocracias inúteis. E temos que unificar a relação do Estado com o cidadão, um para um. Unificar cadastro e identificação dos cidadãos em todos os órgãos públicos. Dar acesso aos serviços públicos em um só lugar, o sistema. E manter informações do cidadão para consultas. Porque a coisa mais horrível que existe é no dia a dia, vai preencher um formulário, pede um monte de documentos, que nem aquela do quadro lá. Cadê os documentos? São informações que o Estado já dispõe. E por que não estão a serviço? Porque não tem integração. Então, a integração da informação do Estado é fundamental para nós destravarmos o atendimento do cidadão no dia a dia. E isso impacta muito fortemente os pequenos. Aliás, a ideia é criar um posto de piranga. Quando o servidor vai, tal informação, a pergunta é no posto de piranga. Eu já dei toda a informação lá. Então, já tem um conceito de uma central compartilhada dessas informações. Uso intensivo, volta. Uso intensivo, volta um pouquinho. Uso intensivo, porta. Uso intensivo de meios eletrônicos, integração de sistemas em cada poder e entre os poderes, e criatividade e protagonismo do gestor público. E aqui, nós temos o exemplo, ministro Gilmar, da aliança entre o poder executivo e o poder judiciário, quando agora nós estamos unidos, porque o poder judiciário está fazendo, pela justiça eleitoral, uma grande coleta biométrica em todo o país. E seria uma judiação só ser usada para a eleição. Aliás, todo mundo está fazendo biometria. Você vai lá no Detran, tem biometria. Você vai na polícia, tem biometria. E o dedo do cidadão é um só para estar enfiando em tanto buraco. Vamos botar um só. Então, a ideia foi essa. A ideia foi essa. Vamos juntar forças? Aí, em dois dias de conversa, nós juntamos força e hoje nós vamos partir para o cadastro único. O poder judiciário fazendo a biometria identificadora e o poder executivo fazendo a coordenação da biografia do cidadão, que é a concentração dos dados. Os dois cruzados, nós temos uma identificação muito rápida do cidadão e hoje essa identificação é fundamental. Porque no primeiro cruzamento que a justiça eleitoral fez das digitais, encontrou um que tinha 40 carteiras de identidade, 40 CPFs. É aquele cara que quando encontra com a pessoa no interior, fala, votei no senhor já 10 vezes. O cara fala, mas eu não participei de 10 eleições. Não, 10 na última. Então, esse cruzamento de dados, ele é fundamental. Toca. Foi feito, então, um programa presidido pela Presidente da República, com esses ministérios dentro da coordenação, do bem mais simples, com o eixo governo, o eixo empresa e o eixo cidadão. Aqui é a ideia do painel dos serviços públicos num lugar só. O portal do empreendedor, que é do MEI, que hoje já está funcionando e que vai estar integrado agora dentro do novo portal, que é o portal da empresa Simples. Sobre ele eu falo agora ao encerrar. Toca. Um boi se engole aos bifes. Não adianta querer engolir a burocacia como um todo. Nós temos que ter um plano de ataque e ir fatiando um por um. E eu aqui lembro Walt Disney. Walt Disney dizia que eu, que prefere tentar o impossível, porque para tentar o possível tem muita concorrência. O impossível tem pouca gente que arrisca. E aqui, nós, quando eu entrei, falava-se, abrir empresa é difícil. Fechar empresa é impossível. Essa é a marca no Brasil. Silenciosamente, dentro desta legislação, com 81 pontos, nós fomos eliminando todas as exigências de certidão que exigiam para poder fechar uma empresa. Ué, se ela tem débito, remanesce para a pessoa física. Por que tem que manter a empresa aberta? E fomos firmes na direção de conseguir o que está aqui. Hoje, nós estamos fechando empresa na hora, a partir do dia 26 de fevereiro de 2015. O que era impossível, se tornou possível, com uma ação efetiva. Segundo, a operação vai ser iniciada em junho, aqui no Distrito Federal, para abrir empresa num prazo médio de cinco dias. Integrando tudo em sistema, com total desburocratização. E aí, meu caro governador, nós vamos para os estados. Aliás, está marcado para visitar o nosso Maranhão e levar este conceito para implementarmos juntos a rede SIM. Terceiro, o empresômetro. O empresômetro é uma ferramenta que vai demonstrar o que é o Brasil real. Está fácil de entrar, senão a gente pula em função da hora. Depois, vocês entram nesse site, vocês vão ver as empresas criadas em tempo real, em qualquer parte do país. Depois, pega a menor cidade do Maranhão, nós vamos chegar na empresa que foi aberta ontem, antes de ontem, mostrando este mundo do Brasil real. Toca. Toca. Pode tocar o empresômetro. Muito bem. E aqui, finalmente, eu vou falar num forte instrumento de desenvolvimento regional a partir de microempresas. O governo, ou os governos, sempre estão atrás de incentivos fiscais para atrair grandes empresas. Nada contra. Só que eles deixam de olhar o papel da pequena empresa na geração de emprego, e o que mais tem no Brasil é pequena empresa em tudo quanto é lugar. E um dos fortes instrumentos de apoio ao desenvolvimento local são as compras públicas. Que aqui no Brasil nós concentramos as compras públicas quando nós devemos descentralizar as compras públicas. E aí está a nova legislação, que entreguei ao governador agora. Portanto, nós estamos aumentando o prazo para regularização fiscal de dois para cinco dias úteis, porque hoje a empresa, para poder entrar, ela tem que estar com regularidade fiscal e dá dois dias para regularizar. Então, dá mais alguns dias. Obrigatoriedade de licitação para micro e pequena empresa nas compras até 80 mil por item. Preferência para micro e pequena empresa se houver dispensa de licitação. Aplicação automática da legislação federal, exceto se a local for mais favorável. Lembre-se que nós temos uma lei nacional. A lei da micro e pequena empresa não é lei federal. É lei nacional que regulamenta dispositivo constitucional. Portanto, ela é mandatória em termos de ação. Tratamento diferenciado e simplificado deverá ser aplicado independente de previsão no instrumento convocatório. Produtor rural, pessoa física e o agricultor familiar podem usufruir dos mesmos benefícios dispensados a micro e pequena empresa nas compras públicas. Isso tem muito a ver com merenda escolar em toda a região de forma descentralizada. Obrigatoriedade de cota até 25% em licitações para aquisição de bens de natureza divisível. E prioridade para micro e pequena empresa local ou regional, até 10% do melhor preço válido. Esse é um instrumento muito poderoso do processo de descentralização. Nós estamos vendo aí o problema das compras públicas altamente concentrado. Esse é um instrumento que está em nossas mãos e a legislação que anteriormente falava poderá, agora é deverá. Portanto, é um instrumento que nós vamos correr ao Brasil para ajudar os governadores na sua implementação como uma forma de melhorar a nossa distribuição de renda. Por enquanto, é isso. Muito obrigado. Caro ministro, Guilherme Pão. Ministro Afif Domingos, lhe agradeço. Congratulo pela bela palestra, mostrando que o Brasil pode ser simples. Eu tenho certeza que o Brasil pode ser bem mais simples. Eu acho que as micro e pequenas empresas e o cooperativismo vão fazer a diferença na classe agora que estamos a passar. Desde já passo a palavra ao doutor Flávio Dino, governador do estado do Maranhão. Governador, tenha a palavra, por gentileza. Novamente, saúdo a todos. Muito especialmente, neste caso, o eminente ministro Gilmar Mendes, a quem cumprimento pelas iniciativas sempre felizes, visando ao debate de ideias, democrático, plural. É um grande serviço que V. Exª prefta ao país. Cumprimentar meu amigo e mestre, o ministro Gilson Dipe, meus companheiros de mesa, ministro Guilherme Afif Domingos, um velho militante desta causa, portanto, fala com conhecimento profundo, empírico, prático, científico, e vem fazendo um grande trabalho à frente desta pasta ministerial. Cumprimentar o grande deputado combativo, líder político das causas democráticas, Odacir Klein. Cumprimentar o embaixador Jorge Jair Díaz, e, claro, o nosso presidente, Paulo Roberto. Cumprimentando todas as senhoras e senhores, digo que este tema tem muito a ver com a conjuntura que nós atravessamos no país. Uma conjuntura presidida por um aparente pessimismo e por uma aparente inevitabilidade quanto ao caos. Nós já vivemos outras conjunturas econômicas difíceis no Brasil. É claro que nós vivemos um momento desafiador, em que nós temos a perigosa combinação de duas tendências, a estagnação econômica e a inflação. É sempre muito perigoso vislumbrar isto no horizonte, deputado Rubem Júnior. Por isso, é preciso ter muita seriedade no enfrentamento dessa temática, lembrando sempre que não há saída, neste caso, simples. Infelizmente, neste caso, é impossível ser simples ou bem mais simples. Porque já o fomos no passado. Quando nós enfrentamos a primeira crise de financiamento do Estado brasileiro nos anos 50, anos 60, muito aprofundada pela construção da cidade que nós estamos, pela construção da cidade de Brasília, houve uma série de tentativas naquele período de estabilização econômica e de manutenção do nível de preços e de investimentos. Basta aos mais curiosos recorrerem à leitura do plano trienal concebido pelo genial economista Celso Furtado, em que ele buscava exatamente metas claras de controle da inflação e de manutenção do nível de investimento. Nos anos 70, a saída que o Brasil adotou foi o endividamento. A crise da dívida que nós vivenciamos no começo dos anos 80, a maioria aqui não era vivo, decorria dessa busca de uma saída única para um problema grave, que era a questão do financiamento do Estado brasileiro. Nos anos 80, nós vivemos a crise da inflação. Hoje, se fala de uma inflação de 7, 8% ao ano. Nós já vivenciamos um período em que havia essa inflação ao dia ou por semana. Então, nós já vivenciamos períodos em que a saída para a questão do financiamento do Estado brasileiro foi simplesmente emitir dinheiro e causar inflação. Depois, nós tivemos a saída da tributação, aumentar a tributação, aumentar a carga tributária de 20, 25% do produto interno bruto para 30, 35% do produto interno bruto. O certo é que todas essas saídas se exauriram. Hoje, não é possível mais ampliar o endividamento público. A sociedade não suporta a inflação e, por outro lado, não é possível aumentar a tributação porque a carga tributária brasileira chegou, nas condições atuais, a um certo limite. É verdade que os países da OCDE praticam cargas tributárias mais altas do que a nossa. Mas é certo que se pactuou, mais ou menos, a um consenso subjacente à sociedade brasileira que nós não queremos uma carga tributária de 40% do produto interno bruto. Hoje, gira em torno de 35% do produto interno bruto. Há 10, 15 anos atrás, era da ordem de 25% do produto interno bruto. Então, não há mais essas saídas disponíveis para que nós possamos enfrentar a crise do financiamento do Estado brasileiro. O que nós precisamos fazer? Ora, em primeiro lugar, definir um caminho, definir um rumo e fazer os pactos políticos capazes de fazer com que eles sejam executados. E eu gostaria aqui de apontar quais são as principais características desse marco, desse caminho, até chegar no diálogo com a excelente exposição do ministro Guilherme Afif Domingos. Em primeiro lugar, é claro que a estabilidade macroeconômica é um patrimônio do povo brasileiro. Em segundo lugar, nós precisamos consolidar a previsibilidade regulatória e uma burocracia profissional, estável, capaz, competente, que consiga dirigir o Estado brasileiro. Em terceiro lugar, nós precisamos de uma economia diversificada. Imaginem vocês se o fim do superciclo de commodities que nós estamos atravessando chegasse até a soja. Ia ser uma tragédia econômica de dimensão imensurável no país, porque hoje só se evita uma crise econômica mais aguda por conta exatamente da manutenção das commodities agrícolas no patamar mais alto, porque nós tivemos, por exemplo, a perda do minério de ferro de mais de 50% do seu valor. Então, imaginemos se nós pudermos sustentar um crescimento econômico duradouro, um autêntico desenvolvimento, sem uma economia diversificada. Nós precisamos de uma economia diversificada que não dependa de apenas uma cesta de produtos. Nós precisamos de um mercado de consumo de massas. Por isso que nós precisamos enfrentar sempre as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, porque nós não podemos depender apenas de exportações, porque nós temos um problema cambial. A sobrevalorização cambial foi um instrumento de controle da inflação. O subproduto da sobrevalorização cambial foi a desindustrialização do país. Então, nós precisamos também, além de buscar o mercado externo, claro, permanentemente, manter o mercado de consumo de massas, o mercado interno aquecido, que consiga dar conta de reversão desse ciclo de desindustrialização e de estímulo à atividade econômica no nosso país. E, nesse aspecto, finalmente, nós precisamos de uma consertação do setor público e privado que seja capaz de manter um nível alto de investimento na sociedade brasileira. Hoje, nós temos uma taxa de investimento da ordem de 20% do produto interno bruto. Precisamos de 25% do produto interno bruto para manter a economia crescendo e manter um certo nível de emprego. Nós não podemos voltar a viver com patamares de desemprego da ordem de 10%. Para isso, nós precisamos aumentar a taxa de investimento. Para aumentar a taxa de investimento, nós precisamos de uma nova articulação de investimentos públicos e privados, uma vez que se esgotou o ciclo de desenvolvimento baseado apenas em investimentos públicos. Se nós olharmos os últimos 50, 60 anos da sociedade brasileira, foi o setor público que puxou o desenvolvimento. Por exemplo, a Petrobras, o complexo Petrobras, corresponde a 13% do produto interno bruto. Por isso que a crise da Petrobras é tão grave, porque ela atinge uma cadeia produtiva, montante e ajustante, que vai de todos os fornecedores até o borracheiro. Porque é um complexo econômico que vai do posto de gasolina, o borracheiro, quem faz estrada, indústria automobilística, tudo ancorada nesse investimento público. Sem o BNDES não haveria indústrias no centro mais dinâmico do capitalismo brasileiro. Sem o setor público não haveria Brasília e não haveria essas novas fronteiras de desenvolvimento econômico do país, inclusive no que se refere ao desenvolvimento agrícola. Então foi o setor público que durante 50 ou 60 anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que puxou o trem do desenvolvimento. E é importante lembrar isso, porque há, às vezes, por oportunismo ou por deformação ideológica, uma tentativa de demonizar o Estado. O Estado é o culpado de tudo? Não. Sem o Estado nós não teríamos chegado até aqui. O certo é que hoje é insuficiente, porque não há mais, infelizmente, a capacidade de investimento público que houve em outros momentos, pelas razões que eu já declinei. Por isso mesmo, nós precisamos de uma articulação do setor público com o setor privado que seja capaz de impulsionar esse novo ciclo de desenvolvimento da economia brasileira. E, nesse aspecto, obviamente, neste último item, apenas para concluir esse diálogo com a palestra do ministro Guilherme Afif Domingos, falar de duas questões que me parecem especialmente agudas, a todo o tema de concessões, o debate sobre concessões, se é privatização ou não, etc., que, em razão do imenso adiantado da hora, eu vou passar ao largo, apenas concluir com duas observações sobre essa temática da articulação do setor público e do setor privado, como um caminho para a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento brasileiro. Um aspecto que eu gostaria de destacar, ambos, no universo relativo às micro e pequenas empresas, diz respeito às compras governamentais. É verdade que as compras governamentais são essenciais. E a lei avançou bastante, nesse sentido, realmente, ao definir um marco regulatório para que os gestores, e eu sou um deles, possam, de algum modo, cumprir o ditame constitucional, o mandamento constitucional de prioridade ou de tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. É preciso, contudo, atentar para uma questão de gestão e, ao mesmo tempo, jurídica bastante aguda sobre isto. Ao nós priorizarmos essa cláusula constitucional do tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, no certo sentido, nós faremos um temperamento de outra cláusula constitucional atinente à busca do menor preço, que está no artigo 37, 621 da Constituição. Porque, hoje, a principal reivindicação que os empresários do Maranhão têm, onde 95% da atividade empresarial é feita por micro e pequenas empresas e por microempreendedores individuais, é no sentido de dar a volta da carta convite. Há uma lei estadual que eliminou a carta convite como modalidade licitatória no Maranhão. E os micro e pequenos empresários do Maranhão dizem o quê? Nós vamos quebrar, porque, se há pregão eletrônico, por uma questão de mercado, é claro que quem tem mais escala tem o melhor preço. Então, obviamente, como o Brasil é desigual, o que ocorre nas compras governamentais, em que um avanço institucional e jurídico é utilizado, no caso, o pregão eletrônico, é que as micro e pequenas empresas regionais, por não terem escala, não conseguem competir. Por isso, o que é que eles pedem? Eles pedem pregão presencial e pedem volta da carta convite. Porque é o caminho pelo qual eles podem concorrer em outras bases, concorrer em relação a outros centros econômicos do país. E vejam como é um caso realmente clássico de colisão de direitos fundamentais, e que nós precisamos ter franqueza, porque o que vai acontecer é que, nesse discurso fácil da criminalização da política, é que um governante, um governador, um prefeito que cumpra rigorosamente a prioridade das micro e pequenas empresas, e que veja isso como um caminho de aquecimento do mercado local, da atividade econômica local, daí há dois a três anos e estará respondendo por que os preços das suas compras são mais altos do que o vizinho. Então, e há uma profusão de mecanismos de controle que, por vezes, não são presididos por parâmetros de racionalidade. E um desses mecanismos de controle vai se encarregar de, desde logo, julgar e condenar. Por isso, ministro Afif, é muito importante que haja a regulamentação federal, porque ela autenticamente dá a segurança jurídica para que o gestor possa avançar nessa direção. E digo que tenho avançado, no meu caso, porque acredito nisto. Eu digo sempre aos meus secretários, olha, nós vamos assumir que nós vamos, às vezes, pagar um preço maior por um serviço ou por uma obra. E isso é uma opção ousada, exatamente pelo risco que isto embute. Mas há uma visão de que, como disse há pouco, o Estado é fundamental para manter a atividade econômica e elevar a qualidade de vida da população, sobretudo, em face das assimetrias regionais. Por isso, a primeira observação que eu queria fazer, ministro Afif, é quanto à importância da regulamentação da Lei Complementar 123, alterada em 2014, no que se refere a essa questão. E é um desafio teórico e prático a todos que aqui estão. Como cotejar o princípio, a cláusula da busca do menor preço com a prioridade das micro e pequenas empresas, mesmo que isso implique, eventualmente, em compras públicas por um preço mais alto do que poderia ser encontrado no mercado, exatamente porque o mercado é perverso e prioriza quem tem mais capital, que consegue, com isso, obviamente, praticar preços melhores. Então, é muito importante que haja essa regulamentação federal sobre isto. E o segundo diálogo diz respeito ao tema do licenciamento ambiental, que é uma espécie de, hoje, ente satânico. Não há nenhum empreendedor pequeno, médio, grande, que sente na minha mesa, no Palácio dos Leões, que dão reclame da figura do licenciamento ambiental. E é um tema em relação ao qual nós temos avançado, mas precisamos avançar mais exatamente na direção da distinção do que é o grande empreendimento que tem enorme potencial poluidor, em que um licenciamento ambiental de um ou dois anos pode ser razoável, e o do posto de gasolina da esquina, ou do pequeno empreendedor rural, que, às vezes, aguarda um, dois, três anos para obter uma licença ambiental. Sem isto, é impossível, de fato, manter essas atividades na legalidade e fazer com que elas possam prosperar. Esse, realmente, é um tema que avançou no que se refere ao dev-linde de competências, mas nós precisamos, porque houve uma lei complementar sobre isso, para fixar mais claramente o que é a competência federal e estadual municipal, já foi um grande avanço, agora nós precisamos fazer com que o procedimento, não apenas a questão da competência, mas o procedimento, leve em conta o tratamento diferenciado para permitir, inclusive, que a rede SIM e esse mecanismo ágil de legalização de empresas possa ser possível. É claro que, novamente, aqui nós estamos diante de uma colisão de direitos fundamentais, porque, certamente, isso envolve a assunção pela sociedade brasileira e pelos governantes de algum nível de risco, no que se refere à proteção ambiental e àquilo que o ministro Afif dizia. Hoje, o grande problema da gestão pública é que o não fazer não é crime, ressalvado uma ou outra situação. Então, muitas vezes, os servidores públicos, os agentes públicos, em razão de problemas reais na política, se veem na circunstância de não agir para não serem amanhã acusados de praticar algum ato de improbidade ou algum ato criminoso. No que se refere ao licenciamento ambiental, isto é muito nítido, em que os procedimentos, às vezes, caminham, não levando em conta a lógica processual de encadeamento de atos conducentes a uma decisão final, e sim, exatamente, para que o momento de decisão jamais chegue. E isso explica pelo qual hoje há um consenso absoluto no mundo empresarial e no setor público acerca da temática do licenciamento ambiental. Eu quero, finalmente, dizer a todos que, nessa estratégia diversificada que o Brasil precisa, nesse momento, para evitar um novo ciclo de estagnação e inflação, é preciso levar em conta a economia real do Brasil, a economia real da nação, que é feita exatamente pelos pequenos empreendedores que dependem do Bolsa Família. O Bolsa Família e a aposentadoria do salário mínimo e o valor do salário mínimo foram e são instrumentos fundamentais para que nós tenhamos a expansão de uma rede de micro e pequenas empresas no Brasil, porque é exatamente esse público consumidor que sustenta uma rede de pequenos negócios no Brasil real, no Brasil profundo, no Brasil em que habitam a maior parte dos brasileiros, em que os generosos direitos declarados na Carta de 88 ainda não chegaram à casa de todos. Por isso, há uma articulação clara entre uma visão distributiva de combate à desigualdade e à manutenção de uma rede de pequenos, micro e pequenos negócios que sejam capazes de serem contra-hegemônicos nessa conjuntura. Nós não devemos, claro, nesse momento, obviamente, desanimar e acreditar que não há solução. O Brasil já viveu outras quadras econômicas difíceis, esta é mais uma, e tenho a convicção que com uma estratégia criativa, plural, imaginativa, nós vamos encontrar um destino à altura do que a nação brasileira merece, e continuar o ciclo de inclusão social e de distribuição de direitos para todos. Muito obrigado. Governador Flávio Dino, gostaria de cumprimentar pela bela palestra. Gostaria também de cumprimentar o senador Magno Malta, que nos honra com sua presença, e queria cumprimentar os membros da mesa. Senador, por favor, chegue à frente. E, desde logo, passo a palavra ao embaixador Jorge Shajek, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Baixador, por favor, se eu tenho a palavra. Muito obrigado. Queria começar destacando que o Brasil é reconhecido mundialmente como um exemplo. E queria destacar isso neste momento de crise, de percepção de um momento complicado, no país, porque o que o país tem feito nos últimos 20 anos é realmente um milagre. Todo mundo fala do milagre brasileiro dos anos 60, 70, que as taxas chinesas de crescimento eram nas taxas brasileiras da época, mas a situação social do Brasil era muito ruim. Os indicadores, a melhora da qualidade de vida da população não era paralela a essa melhora da condição econômica. E, nos últimos 20 anos, a partir do compromisso estabelecido na Constituição Nacional, na estabilização macroeconômica, a geração do emprego e os programas sociais, a sociedade brasileira mudou, e mudou muito, e mudou para bem. O PNUD desenvolveu um indicador, o índice de desenvolvimento humano. E quero aproveitar para parabenizar ao governador de Maranhão, que vai e está utilizando o IDH como a métrica principal da ação do seu governo. E Maranhão, um dos estados com pior IDH do Brasil, e ele se comprometeu a melhorar expressivamente esse indicador. Mas o Brasil melhorou esse indicador 50% nos últimos 20 anos. E isso, abstractamente, que melhorar 50% o índice de desenvolvimento humano, significa que um brasileiro que nasceu hoje tem uma expectativa de vida de nove anos maior do que tinha um brasileiro que nasceu no ano de 1990. No ano de 1990, a metade dos brasileiros maiores de 25 anos têm menos de quatro anos de escola. Hoje, uma criança que entra na escola no Brasil, tem quase a mesma expectativa de anos de estudo do que vai ter uma criança de um país desenvolvido. Realmente, o país tem tido uma melhora realmente espetacular dos seus indicadores. E não dos indicadores, mas da realidade da vida das pessoas. E um dos principais instrumentos para isso foi a geração de emprego. O Brasil logrou reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, a desigualdade, que muitos poucos países conseguiram. E o principal fator da redução da desigualdade foi a criação de emprego e a valorização do salário real. E, como mostrava o ministro na sua apresentação, a principal geração de emprego foi feita pelas pequenas empresas brasileiras. Que representam 99% das empresas do país e 27% do PIB nacional. Então, realmente, um grande desafio é como promovermos essa atividade. E, primeiro, quero reconhecer o excelente trabalho que está sendo feito pelo ministro em termos da melhora do clima regulatório e a simplificação do processo. Realmente, como você dizia, não podemos culpar a herança portuguesa pelos processos burocráticos. Mas o PNUD tem promovido, a nível global, uma ideia que os pobres não são o problema, os pobres são a solução. Não podemos ignorar as pessoas que não têm alto ingresso em termos da sua participação na atividade econômica. Se analisarmos a nível mundial, 4 bilhões de pessoas das 7 bilhões que somos, que habitamos este planeta, têm um ingresso diário menor a 8 dólares. No Brasil, são 80 milhões de pessoas que estão nessa situação. Então, não podemos gerar um país em que essas pessoas não sejam parte da atividade do mercado, não estejam integrados na atividade econômica e não sejam considerados os atores principais do seu próprio, da sua própria melhora e da melhora das condições da sociedade. Então, o PNUD Brasil, PNUD, propõe a nível mundial uma iniciativa de inclusão produtiva, de promover a incorporação dessas populações pobres, que geralmente não são consideradas ou são consideradas que elas vão ter os problemas resolvidos pela ação das grandes empresas, pela ação dos grandes números. E nós estamos falando, estamos propondo que precisamos de políticas proativas para a incorporação dessas populações no circuito econômico. Então, falamos da incorporação dos pobres nas cadeias de valor das empresas. E como os pobres podem se incorporar nas cadeias de valor das empresas. E também do Estado, como mencionava na sua última lámina o ministro Fifi. Como empreendedores, como produtores, como trabalhadores e como consumidores. Então, o que estamos propondo é uma mudança do paradigma cultural das empresas, para que elas considerem a criação de um ecossistema para a integração dessas populações no circuito econômico. E isso estamos propondo como um benefício para elas, para as empresas, e obviamente para a sociedade no seu conjunto. Então, para os micros e pequenos empreendedores que criam negócios inclusivos, e aí é a palavra que estamos incluindo, negócios inclusivos. Depois vou explicar brevemente o que estamos fazendo. Eles podem alcançar novos consumidores, acessar novos mercados maiores, através da participação do ecossistema com empresas de maior porte, aumento da competitividade, desenvolvimento local, como mencionava o governador na sua palestra, e mencionar a licença social para operar, pela valorização social justamente da participação dos pobres no projeto. Nesse contexto, o PNUD Brasil, em parceria com a CNI, a CNA, a SEBRAE, a Fundação Dom Cabral e o Pacto Global das Nações Unidas, lançou a iniciativa Incluir, que depois vamos apresentar formalmente ao Ministério. E o que estamos falando dessa iniciativa Incluir? Queremos pensar como informar, promover essa visão de... da integração dos pobres na cadeia produtiva. Inspirar, inspirar através de exemplos concretos, e mostrar que é possível iniciar, articular parcerias para incorporar novos membros desta coaligação. Então, este ecossistema deve favorecer, do que estávamos falando, é acesso às pequenas empresas através da informação, aos incentivos, aos investimentos e à implementação. Eu tenho aqui uma apresentação com exemplos de empresas brasileiras que já estão fazendo isso, mas, considerando o horário, não vou entrar nesses exemplos, mas depois posso compartilhar alguns documentos sobre isso. E convido a todos vocês a se incorporar na iniciativa Incluir, e também aos que participam das atividades econômicas, como isso pode ser uma grande oportunidade de negócios para vocês. Então, o que está para concluir, o que estamos dizendo, é que há alguns anos muitas pessoas consideravam que o capitalismo, a incorporação produtiva das pessoas através da atividade privada, da atividade empresarial, era um problema. Hoje sabemos que este mecanismo social é o melhor para a produção de riqueza, mas, ao mesmo tempo, deve ser regulado para evitar os seus excessos, e também tem que ser incentivado para que a sua tendência natural a criar desigualdade seja mitigada e, ao contrário, potencializada para diminuir as desigualdades. Isso que estamos tentando fazer modestamente com esta iniciativa, e achamos que tem que ser a iniciativa global da política pública para que as empresas do mundo sejam não só centros para gerar ganhos a seus acionistas, mas também sejam agentes para a construção do mundo melhor. Muito obrigado. Quero parabenizar também a bela palestra proferida pelo embaixador Jorge Shediak, e desde já passo a palavra para o doutor Adacir Klein, ex-ministro de Estado, de Transporte, atualmente vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Doutor Adacir, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, eu cumprimento a todos, e vou aproveitar o exemplo do nosso embaixador e falar daqui, não falar da tribuna, e depois da apresentação, embora em PowerPoint, mas uma apresentação didática, uma apresentação inclusive agradável do nosso ministro Afif, eu vou ser simples. Não serei complicado. E vou abandonar o PowerPoint. deixarei ali até para caracterizar o fato de estar agora na vice-presidência transitória do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, mas abandonarei totalmente o que eu havia trazido no PowerPoint, porque eu senti pelas manifestações anteriores aqui que eu seria um velhinho chato se eu ficasse apresentando dados e números ali, e pelo que eu vou fazer uma breve abordagem a respeito daquilo que eu penso que foi o objetivo do convite para que eu viesse participar. Me honra muito o governador Flávio Dino estar aqui nessa mesa com o governador, cujo trabalho eu conheço e sei do que representa, inclusive, a sua eleição naquele importante estado da nossa federação. é uma honra estar aqui também com o ministro Afif Domingos e embaixador, é uma honra também do embaixador Jorge Chedek a estar aqui com a representação que o senhor exerce, inclusive, do PNUD, que tem tanta importância. O que me parece que foi o objetivo do convite para que eu comparecesse aqui não é para falar a respeito do BRDE, embora eu não possa deixar de fazer uma menção no final a respeito desta instituição que é inteiramente diferenciada no contexto dos bancos regionais do país, mas eu quero abordar principalmente a questão do cooperativismo. Porque nós estamos num evento que trata de um seminário internacional de direito administrativo e administração pública. E, num painel específico a respeito de desenvolvimento regional e, dentre os tópicos, perspectiva cooperativista. Parece-me que, no contexto, incumbe-me fazer uma apreciação. a respeito do papel da administração pública mencionada no objetivo geral do seminário e, são 72 anos de idade, essas coisas acontecem. Agora, lembre-se que o Montoro, de vez em quando, trocava nomes e foi um grande governador no estado de São Paulo. Mas, o objetivo do seminário e, em segundo lugar, a questão do desenvolvimento regional e cooperativismo que é objetivo desse nosso painel específico. No que diz respeito à administração pública e cooperativas e cooperativismo, a Constituição Federal diz o que a administração pública pode fazer, o que ela deve fazer e o que ela não pode fazer. até o advento da Constituição Federal nós vivíamos um cooperativismo com intervenção no funcionamento das cooperativas, era obrigatória a autorização para a Constituição das sociedades cooperativas, mas o legislador constituinte colocou no artigo 5º, inciso 18, como cláusula pétrea, que não pode ser modificada por emenda constitucional, que é livre a organização de associações e aí vem uma vírgula e depois da vírgula de associações e vírgula na forma da lei vírgula de cooperativas. O que significa que a organização de cooperativas, por isso na forma da lei depois do E e antes do de cooperativas, é diferente das demais associações e precisa de lei específica e está em vigor ainda a lei 5.764, mas com projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para adaptação. A Constituição revogou todos os dispositivos da lei anterior e intervencionistas, mas continuam em vigor estes outros dispositivos. Por que uma lei específica? Porque as sociedades cooperativas são diferentes das outras associações. Elas são sociedades que unem interesses normalmente pequenos e individuais para defender o econômico através da gestão econômica defender o social. Por isso, a liberdade de organização não há imposição e a administração pública não pode mais intervir no funcionamento das cooperativas. Então, quanto à Constituição e funcionamento de cooperativas, é proibida a intervenção da administração pública. Mas o artigo 174, parágrafo 2º, estabelece que incumbe ao poder público estimular o cooperativismo. Se é proibido intervir no funcionamento e a organização da cooperativa é livre, o poder público tem o dever constitucional de estimular o cooperativismo como sistema cooperativista. e um terceiro dispositivo constitucional, artigo 146, estabelece que o ato cooperativo, ou seja, o ato de relação entre as cooperativas e seus associados, deve ser regulado para efeitos tributários por lei complementar. A Constituição é de 88, até hoje tramita no Congresso Nacional alguns projetos de lei e como há interesses diversos fica mais ou menos como a reforma tributária. Os interesses divergentes fazendo com que é uma questão que é meramente jurídica para estabelecer não isenções tributárias, favores fiscais, mas não incidência, qual é a extensão do ato cooperativo para efeito de incidência tributária. Então, ao poder público incumbe, primeiro, via Congresso Nacional, lei complementar, estabelecer o que é para efeitos tributários ato cooperativo. Incumbe estimular o cooperativismo, mas não pode intervir no funcionamento e nem impedir a criação de cooperativas, a não ser que alguém queira formar uma cooperativa de forma inteiramente ilegal ou cooperativas de ramos específicos, por exemplo, saúde, crédito, outros ramos que contrariam as normas vigentes no país para aquela determinada atividade. E aí, podem perguntar o que tem isso a ver com desenvolvimento regional. Tem muito a ver com desenvolvimento regional. Porque, com estímulo do poder público e movimentação das cooperativas, o cooperativismo foi crescendo. a organização das cooperativas brasileiras e a criação do SESCOP fortaleceram as organizações estaduais de cooperativas. Hoje, as sindicatos de cooperativas. Hoje, as organizações estaduais fazem com que haja uma organização e crescimento em unidades da federação em que o cooperativismo não é tão forte, mas vem crescendo significativamente. Diante disso, é que, no meu entendimento, num seminário desta natureza, é muito importante que se destaque este papel e também a importância da atuação do poder público estimulando o sistema cooperativista, estimulando o cooperativismo, inclusive com participação em políticas públicas fundamentais, como ocorre com as cooperativas de crédito. Aí, na minha circunstância de vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, eu quero fazer uma breve referência a esta instituição. Ela é uma instituição inteiramente diferente, porque, em termos jurídicos, ela é sui gênesis. Ela não é sociedade anônima. Ele, banco, não é sociedade anônima. Os três estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, têm capital. Mas as suas regras são aprovadas pelo CODESUL, do quase falso parte, o Mato Grosso do Sul, que não tem participação no capital do banco. mas que opera com o banco no repasse de fundo do Centro-Oeste. O banco é para desenvolvimento. Tem uma atuação regionalizada. Tem dois diretores por unidade da federação e tem agências próprias com patrimônio líquido próprio. patrimônio líquido da agência do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, é X, ou de Santa Catarina, é X, ou do Paraná, é X, e às vezes há uma saudável competição entre as agências para saber qual delas vai aplicar o recurso originário dos repasses provenientes de BNDES e recursos de outra natureza. Desses seis diretores, um é o presidente e a presidência é rotativa. 48 meses de governo, 16 meses para cada estado. Eu assumi como vice-presidente porque cabe a vice-presidência ao Rio Grande do Sul e no ano que vem eu serei o presidente do banco nessa mudança de diretoria. E é um banco que opera fortemente, mas fortemente com o cooperativismo, com parcerias com o cooperativismo de crédito, com presença muito forte no financiamento do agronegócio e com esse objetivo eu quero dar uma contribuição de alguém que tem um profundo vínculo. Eu nunca tive um palmo de terra, não tive um lote de mil metros quadrados lá no interior do estado onde eu tinha uma casa, mas nunca tive propriedade rural, não sou formado em ciências agronômicas, eu fui ministro do transporte e não da agricultura e as pessoas nos discursos me saúdam como ex-ministro da agricultura pelo fato de haver participado muito desta atividade vinculada ao agronegócio e também vinculada ao cooperativismo que foi minha origem profissional, primeiro como contabilista, depois como advogado. Então, eu pretendo usar esse instrumento que é um instrumento importante para exercer atividades com vistas ao desenvolvimento desses setores. eu quero, meu caro doutor Paulo, mais uma vez agradecer o convite e dizer que participar desta mesa me honrou muito. Eu, inclusive, saí, como se diz lá no interior do Rio Grande do Sul, eu saí me exibindo de lá. Digo, olha, o BRD é agora, participa de eventos com a presença do governador, do Maranhão, do ministro, do embaixador, e no evento do Instituto da Natureza e da Importância Nacional do Instituto que está organizando o evento. Muito obrigado. Doutor Dacir, muito obrigado pela bela contribuição e bela palestra. E só complementando, nos municípios onde existem cooperativos, IDH é maior, viu, é um dado muito interessante. Então, encerro aqui os trabalhos de hoje, retornamos às 14 horas, ok? Na realidade, me desculpe, na verdade, nós vamos conduzir mais um painel agora, o governador Geraldo Alckmin, ele já está pronto para estar conosco, então nós vamos desfazer essa mesa, por favor, pedindo aos membros dessa mesa que tomem os lugares no auditório, e a coordenação do evento informa a todos os participantes que após o próximo painel será oferecido a todos os senhores um brunch a fim de que nós possamos retomar as atividades da tarde sem precisar se deslocar daqui para almoçar fora. O brunch, depois desse painel, ele será... o brunch,